Já tá dando umas turbulências, o povo tá igual na montanha-russa aqui, ó. Esse avião não tá normal, não. Que isso, gente? O que que vem aqui? Não tá normal, não, gente? Não nada, ó, hein? Outro ponto, outro ponto, véi. Eu sei, quer vocês queiram, quer não, estou de volta, mais louro é que nunca, e é isso. Galera, eu fiz foto ontem também, com um look bapho, tem foto com tumbas que eu vou soltar também. Muita coisa, muito conteúdo massa, vídeo, vocês só aguardem que... Chegamos aqui em Maceió, vamos participar do futebol, jogo da alegria, né? E o Jay vai fazer show hoje também, então vai ser top. Profissão, fazer bico. Dia 30 é meu aniversário. Gente, sério, tô numa ansiedade, vocês não fazem ideia. Tá trabalho, tá trabalho. Olha só quem tá comigo aqui, galera. Ai, gente, até que em cima. Gente, até que em cima. Deus, a maraduosa. A gente só tá me enrolando pra treinar, só tá me enrolando pra treinar. Agora a gente já terminou até o treino, até o dia. Até o dia, vai na minha festa. Vai subir o papo pra rebolar com essa bunda, gosto agora. Tá feliz, cara. Tem que respeitar. Encontrei. Gente, ela foi comigo na loja e comprava a roupa. E ela tá uma gata, ó. A gata tá gostando hoje, né? É a melhor. Amigo, amanhã tem jogo, né? Futebol. Eu vou torcer por tu, vi si. Vai torcer por mim? Vou. E se tu fizer um gol, foi assim pra mim? Eu faço vários gols pra você. Agora tu joga muito bola? Eu jogo as bolas lá em casa todo dia. Um.